A Covid-19 persistente afetou 17 milhões de europeus nos primeiros dois anos da pandemia e o número segue aumentando, segundo dados fornecidos nesta terça-feira pela Comissária Europeia de Saúde, Estela Kiriakides, aos ministros dos países da União Europeia. Durante um Conselho de Ministros Europeus de Saúde realizado em Bruxelas, Kiriakides disse que uma em cada oito pessoas apresenta sintomas que duram mais do que o esperado, que as pessoas ficam com uma variedade de sintomas físicos e psicológicos, como fadiga, falta de ar ou depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Covid persistente ocorre em pacientes que não se recuperaram totalmente pelo menos dois meses após a infecção e que representam entre 10% e 20% dos pacientes afetados pelo coronavírus. A Comissão Europeia está criando uma rede de especialistas nacionais para, abre aspas, enfrentar os desafios relacionados com a gestão da Covid a longo prazo, fecha aspas, acrescentou o Kiriakides, notando que foram registrados muitos progressos na compreensão desta doença, mas destacou ser necessário continuar se aprofundando. O Bloco Comunitário financiou seis pesquisas sobre o tema, com um total de 42 milhões de euros, acrescentou.